E aí galera, quem fala aqui é o Chicoleiteiro de Suiz, trazendo mais um vídeo, dessa vez eu vou estar trazendo o chameão novo galera, que é a Kinesa, acho que é Kinesa, Kinesa ou Kinesa, Kinesa, que estranho, eu não sei como se pronuncia, enfim. Eu vou estar jogando aqui com ela, vou pôr no deck, eu não li o deck de carta dela, ainda vou pôr o deck do Champion, que eles oferecem, não é o melhor, lógico, se você tiver carta superior ele vai ser melhor. Ah não, não começou ainda, achei que ia começar, vamos ver o nosso time, nós temos Kinesa, tem o Buck, o Buck é meio tank, tem a Cass que é puro dano, a Sky é puro dano, a Heavy é puro dano, no outro time a gente tem um Grover, que não chega a ser um tanker, mas tem bastante KP, outra Kinesa, tem um Buck, a Cass e temos um Hoops. A única coisa que vai me dar do time é a Heavy, a Sky, o nosso, e o meu Deus, o Grover e o Hubski, o nosso time tá forte, o time deles também, vamos ver quem vai ganhar essa daí. Não entra? Ah, entrou o Play Outpost, galera. A gente vai ter que empurrar o carrinho, o nozzle, eles, eu não consigo ler antes qual time vai ter que empurrar. Enfim, vamos falar um pouco dos skills aqui, a gente vai ter que empurrar o deck dela, vamos ver o deck aqui, vamos ver qual que eu vou upar. Vamos upar Q2, o timeline do skill. O que galera, ele vai soltar essas bombinhas, vou soltar as 3 pra dar já o slow. O que vai acontecer? As bombinhas vai dar slow na galera, vamos lá só pro ponto, onde nós temos Kine. Porque quem vai empurrar o carrinho não vai ser nós, vai ser eles, então a gente tem que segurar o carrinho o máximo tempo possível, né? Matar eles, vamos lá. Ixi, tamo longe, hein? Aqui. Deixa eu soltar umas bombas aqui, galera. Eu não sei se eles conseguem quebrar ela. Enfim, o meu F é um TP que eu posso dar nele, depois eu vou apertando o F, eu vou deixar ali. Enfim, botão direito da tira, botão esquerdo. Com o suma op, ó, pode ver, ele fica amarelo, as virada, para que eu estou tomando muito dano quando eu estou sozinho na frente, que nem bobo. Morri. O ponto negativo que eu atira, que essa, que essa, que essa, é, do número 1. Ela é muito papel. E eu acho assim, por ela ser muito papel, o dano dela deveria ser mais alto. Vamos pegar o portal aqui. Eu acho que o dano dela deveria ser mais alto. Por causa disso, porque se ela é papel, ela vai ser muito focada, ó. Eu morro muito rápido, mas também eu estou sozinho. De respaldo um TP, vamos ver se a galera vai lá. Eu vou andar junto com o time, para não morrer, porque como ela é papel, ela é um op, definitivamente ela tem que ficar atrás. Só que o TP, mas já estava ali muito na frente. Eu não vou pegar o TP, senão eu vou acabar morrendo de novo. Vamos andando. Os caras já empurraram o carrinho bom, mas se eles empurraram até o primeiro lugar, o primeiro ponto ali, ó, eles vão ficar bem na frente. Opa, saí do cavalo muito rápido. Posso correr mais com ele lá na frente. E por baixo aqui, porque o carrinho vai passar por baixo, eu quero pôr umas bombas. Uma bomba não, um slow, né? Eu não sei o nome desse skill, eu não parei para ver. Sei que ela vai dar slow na galera. E aqui eu vou mirar, vou esperar ficar amarelo ali na tela. Mas olha o dano que eu já tomo da Cassie. Com 3 hit da Cassie, esse é o problema. Vou esperar a Claryão, vamos ver se acontece com alguma coisa. Eu não sei se dá um tiro, um dano maior. Eu não parei para ler ainda. Enfim. Vamos esperar, vamos esperar alguém passar. O Glover me acertou o martelo. Machado. A Cassie tem um dano muito superior ao meu. Acho que o tiro é meio lento galera, para falar a verdade. Perto do range, assim, de tiro de range, como a Cassie, é muito mais rápido. Não tem comparação. Eu achei, é lógico, o Cavalo de Polilo, eles vão buffá-lo, acredito eu. Eles vão buffá-lo agora, sei lá. Vai ficar estranho, vamos bupar uma carta aqui. Fá 4. Acho que eles vão buffar ainda, eles não vão buffar, por quê? Esperar a Claryão aqui. Ah, dá um dano maior sim galera. Só vai estar tomando dano aqui. Opa. Nossa, eu lutei à toa, acredito eu. O Bucky me pôs no suit dele, mas eu estava morrendo já. É, tomei na bomba. A Evelyph ficou ali só olhando. Vou pegar o TP. Uh, era para pegar, peguei. Vamos para cá, estou perdido. Sempre quando joga galera, eu estou jogando só para gravar de vez em quando. Eu jogo antes algumas vezes. Jogo muito com o talento. Estou jogando muito LOL também, não sei porquê. Comecei a jogar LOL. Ah, está vendo o slow que dá nele galera. Enfim, não era para pôr o TP aqui né. Só vou tirar daqui. Estou fiscagada. Deixa eu recuar. Ah, eu vou morrer. O problema dela é que ela é muito papel aqui nessa galera. Eu esqueço o nick dela, eu estou ficando dano tap. Acho que, como eu falei, a Cassie não é tanto papel. Referente a um hero de dano, assim, de range, longo alcance. E ela dá um skill dela, ela dá um dano muito alto, não só as flechas. Para mim, eu achei que eles podiam pôr mais dano. Entrei no portal, como vocês ficarem lá. Nossa, eu estou tomando dano da onde? Ah lá. Da outra que né, ela me destruiu. Ah, matou o Will. É da hora, é um hero para eu jogar de um. É um hero para o Dota, o champion pode jogar de longe né. Mas enfim, eu não estou usando o TP, todas as funções dele eu esqueço. Vamos ficar em um lugar estratégico, se eu acerto alguém. Vamos só pôr ali. Se eles passarem daqui, vai ficar mais difícil. Vou ficar ali em cima. O TP está aqui. Ele tem que ficar bem perto, para empurrar a carrinha, que é um ponto bom. Vamos ficar lá de cá. Espera, vamos carregar aqui, para dar o dano máximo também. Tem que mudar um... Porque tampa muito a tela, meu campo de visão, eu fico com medo, olha lá. Apesar que tem uma Cassie aqui, ela é forte também. Matei. Nossa senhora. Buck pula. Vou jogar umas bombas para dar slow. Vamos ficar de camper, galera. Matei. Matei mais um. Mas eu vou morrer para o Buck. Tentar soltar uns slow aqui. E dar F. Ah, fugi, galera. Fugi, fugi. Eu não quero ultar, porque eu já estou morrendo. Mas vou ultar só para aumentar meu dano. Se eu for morrer mesmo... Aí. Tirei um pouco de vida, pelo menos, para ajudar meu time. Meu Buck terminei de matar. Tentem que o Buck estava com o Wut na hora que ele pulou em mim. Que ele ia sair rodando que nem um peão. Vamos voltar, vamos voltar. Tá um Buck lá dentro, eu acho. Não, não tem não. Nossa, a Cassie é muito chata, galera. Matamos ela. Vamos esperar carregar aqui. Nossa, o Buck foi da pedra, ele não dá para enxergar. Ele pulou ainda. Ele está vendo em mim. Vou jogar as bombas aqui. Aí, aí, aí. Ajuda eu, Cassie. Estou sozinho. Morri, merda. A Cassie não deu um skill, né? Eu podia ter dado um... Ah, não. É, era, era mesmo. Podia ter dado um Q, né? Que ia jogar o cara para cima. Enfim, me fodi. Eu estou bugado ele. Eu vou perder, galera. Deixa eu ver, porque toda vez que eu vou gravar, eu perco. Eu ganho perco, eu ganho perco. Enfim, faz parte. Vamos voltar para cá. Vamos tentar defender, mas já está subindo. Não tem muito o que fazer, porque já estão todos ali. Vamos atirar, enfim. Matei um. O Groover no Tank. Eu roubaro o que fez certo. Esse foi subir aqui. Nossa, onde ela está? Morri. Quando carrega, aquilo lá é muito dano. Ih, perdemos, galera. Roubaram o tesouro. Eu não tinha visto essa animação ainda, porque eu nunca tinha perdido. Nem ganhado para ver. Porque o carrinho fica no meio do caminho. Death. Ai, ai. É isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Deu para conhecer um pouco do hero. Acho que, lógico. Vai ter alguns buffers nele, na minha opinião. Com todo hero. Assim que põe. Como a Sky era muito forte, agora ela está mais fraca. A quest está mais forte. Enfim. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem é que soube, deixa um like aí, que eu agradeço. E fui. Tchau.